O trabalho é feito em vários eixos e em 11 anos de existência já não se sabe quantas pessoas foram beneficiadas. A palavra de ordem é inclusão, social, digital, empregatícia, enfim. E a história é a seguinte, o Sindicato dos Comerciários, que hoje conta com 23 mil filiados, criou uma fundação para dar tudo isso não só aos cadastrados, mas à comunidade em geral. E as taxas cobradas são simbólicas. Um serviço que começa aqui, vai para os bairros e segue para o interior do Piauí. A Fundação dos Comerciários de Teresina trabalha com cursos de qualificação de toda a categoria. Aqui, por exemplo, encontramos um curso que está sendo ministrado para a capacitação e formação de dirigentes sindicais. Muito do nosso dia a dia do sindicato, muito do papel do dirigente sindical, muitas das vezes a gente não tem um aprofundamento disso. E esse curso, ele traz para nós todo esse aprofundamento, a importância, qual é o papel do dirigente de fato, qual é o papel que nós temos na hora de uma manifestação, na hora de uma assembleia, como nós devemos nos portar. Então, tudo isso é de fundamental importância para nós que somos dirigentes. Tanto o setor empresarial como o setor de governo não se preocuparam com o trabalhador, como até hoje estamos com a polêmica da qualificação de mão de obra. E o sindicato partiu na frente com laboratórios de informática, quando no período nós fizemos com o laboratório de 20 trabalhadores, fizemos um grande trabalho de informatização para a classe trabalhadora. Em seguida, começamos a ampliar esses trabalhos nossos, que foi com relação à questão do melhoramento do currículo do trabalhador na área comercial, com vários cursos, curso de oratória para um bom atendimento, o curso de gerenciamento, enfim, aqueles que estão mais próximos, recursos humanos, curso de homologação, enfim, vários cursos que nós temos realizado ao longo desses anos, pensando em melhorar esse currículo para o trabalhador comerciário e também nos preocupamos com a parte social, a parte da vida do comerciário e também da família comerciária. Outro auxílio importante acontece nesta clínica, onde dezenas de pessoas são atendidas todos os dias. Todos os dias a gente tem mais ou menos 60 pacientes por dia. Quando é comerciário tem uma taxa diferente. Para comerciário é R$ 10,00 e para comunidade é R$ 50,00. Começamos com a saúde do trabalhador comerciário porque é um setor que é muito exigido, não tem tempo para ir ao médico. Quando vai, tem que levar um atestado médico. Muitas das vezes a empresa não acata o atestado médico. E pensando numa situação melhor, nós fizemos essa clínica, onde nós temos o clínico geral, o pediatra, a ginecologista e o psicólogo, que são os principais, que através da pesquisa que nós fizemos, que nós fazemos de dois em dois anos, eles colocaram que era a maior necessidade que eles tinham para ser atendido e aqui eles têm um atendimento VIP. Acompanhamos de perto o trabalho da equipe de odontologia, que atende pessoas que normalmente não teriam condição de pagar por esse serviço de qualidade. Gostou do atendimento? Gostei. Sempre vem por aqui? Primeira vez. Vai voltar? Com certeza. É muito gratificante ver o sorriso da população após o tratamento, como você acabou de ver a paciente saiu daqui satisfeita com o tratamento. Tem dinheiro no mundo? Não, não tem dinheiro que pague. Não, não tem dinheiro que pague.